O caso foi registrado no cemitério da Igualdade, no centro de Parnaíba, a 318 quilômetros de Teresina. A polícia militar foi acionada por moradores por volta das 7 horas da manhã de ontem e, quando chegou ao local, constatou um túmulo violado e o corpo de uma mulher despido. A idosa, de 79 anos, não teve a identidade revelada e o corpo foi enterrado um dia antes do crime. Pela posição do cadáver, a polícia investiga a possibilidade da idosa ter sido desenterrada e violentada sexualmente. Um dos coveiros, que estava com sinais de embriaguez, foi levado para a central de flagrantes. O corpo foi conduzido para o IML e será analisado para confirmar a possibilidade do abuso sexual. Ela estava fora da sepultura, a sepultura estava totalmente violada e ela apresentava sinais de vilipêndio, apresentava sinais de vilipêndio, bem como algumas deformações, o corpo apresentava algumas deformações. Nós acionamos a perícia técnica, que colheu, inclusive, algum material genético lá no local, para que possa ser feita a perícia e nós começamos a diligenciar, no sentido de encontrar suspeitos. O coveiro suspeito foi liberado na manhã de hoje, por não haver indícios para a prisão em flagrante. Após diligências, durante a madrugada, a polícia colheu o depoimento de uma testemunha e um novo suspeito será investigado. Nós passamos o dia nessas diligências, ouvindo essas pessoas, e ao final realmente não haviam elementos que pudessem colocá-lo na situação de flagrante, não havia elementos naquele momento para a atuação em flagrante. Agora nós vamos aguardar, foi colhido o material genético dele, foi colhido o material genético de outros suspeitos, e nós vamos aguardar o resultado da perícia técnica para ver se a gente consegue chegar à autoria desse fato. E aí